Este você pode obedecer, este você pode seguir, o Cristo das Escrituras é aquele que você não obedece por natureza, porque você só vai obedecê-lo por graça, pelo poder que vem do alto, pela misericórdia de Deus que é derramada sobre sua vida, sem essa graça, sem essa misericórdia, ninguém consegue imitar Jesus de Nazaré, ninguém pode ser discípulo de Jesus, ninguém pode seguir os passos de Jesus, ninguém pode fazer o que Jesus fez, por livre e espontânea vontade, faz por graça, faz pelo poder do Espírito, faz pelo testemunho interno do Espírito, que move o nosso coração, e que nos faz clamar pela graça de Deus, e todo aquele que levanta suas mãos e clama Senhor, que a tua graça se repouse sobre mim, para que eu possa te obedecer, este já está sob a graça de Deus, porque ninguém pode clamar por graça, se já não estiver sob a graça de Deus.